A Câmara Municipal de Caxias, na sessão desta segunda-feira, abordou sobre a situação dos bancos em Caxias, que mesmo diante da pandemia, não fazem nada para proteger a população. O caso foi levado pelo vereador Ricardo Rodrigues. O vereador cobra a atuação conjunta da Câmara no sentido de forçar as agências a prestarem um atendimento de melhor qualidade aos clientes. Eu acho que não somente a Comissão de Saúde, mas eu convido todos os nossos colegas vereadores que possamos fazer uma visita aos bancos da nossa cidade e exigir, não é recomendar, exigir que os bancos atendam todas as recomendações e possam dar segurança aos seus clientes. A Câmara Municipal aprovou o reconhecimento de utilidade pública da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros da Reserva, uma proposta do vereador Catulé. Os vereadores também votaram a criação do Diário Oficial da Câmara Municipal. A criação do Diário Oficial da Câmara é para ter mais agilidade em informar todas as ações que serão feitas aqui no Legislativo Caxias. O presidente da Câmara lembrou ainda que, embora a Câmara Municipal tenha definido que as sessões sejam realizadas somente às segundas-feiras, já está sendo avaliada a possibilidade de também serem realizadas às quartas-feiras. A princípio, as sessões ficaram apenas às segundas-feiras, às 18 horas. Mas, como tem muito trabalho, tem muita coisa a se tratar, a gente está pensando também em colocar às quartas-feiras. Obrigado. Obrigado. Obrigado.